Dos 9 aos 23 anos, eu vivi num município chamado Peruíbe. E Peruíbe fica no pé do Morro Itatins, que faz parte de uma grande reserva de mata atlântica que a gente tem no nosso país, que é a Reserva da Jureia. Lá eu aprendi a experimentar e a vivenciar esse bioma de uma forma muito única. Aos finais de semana, nossos passeios eram fazer trilhas, descobrir cachoeiras, praias, desertas. E com isso, a gente se deparou com alguns riscos. Animais peçonhentos, aranhas, cobras. Mas dentre todos os riscos que eu encontrei dentro da floresta, as trilhas de traficantes de animais selvagens e caçadores eram aqueles que representavam o maior risco à minha integridade física. Ao ver a floresta e me apaixonar por ela, sentir o seu pulsar e ver a degradação que também acontecia naquele ambiente, tudo isso me fez escolher a minha profissão. Pra que a gente seja capaz de conciliar a conservação desse bioma, que é tão importante pra nós, com o seu uso, sem um impacto negativo. O Imanflor iniciu a sua atuação na Mata Atlântica praticamente desde a sua fundação, há 27 anos. E o primeiro trabalho exclusivamente realizado dentro do bioma Mata Atlântica foi um projeto com manejo de cacheta no Vale do Ribeira, região de registro, aqui no estado de São Paulo. Trabalhamos na Mata Atlântica com manejo agrícola e florestal, seja com certificações ou verificações, incentivando e fortalecendo as boas práticas socioambientais e as condições adequadas de trabalho. Atuamos com produtos como café, florestas plantadas, frutas. Também atuamos junto a governo na criação e revisão de políticas públicas locais, mostrando que é possível produzir e conservar. E como estratégias a gente utiliza a certificação, onde os produtores são incentivados a conservar e restaurar áreas de conservação dentro de suas propriedades, com treinamentos e capacitações de produtores, fortalecendo os grupos de produtores, também fazendo diagnósticos para levantar quais são os pontos de melhoria, incentivar as boas práticas socioambientais e, finalmente, com projetos diretamente ligados à restauração ambiental. Esse é o bioma mais rico em biodiversidade do país. Por isso, atuamos em projetos de restauração florestal junto a empresas e parceiros, promovendo a preservação da fauna, flora e a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Legenda Adriana Zanotto